O cachorro fica enrolando para comer, você está ali em casa, você dá a comidinha para ele, ele olha para você, você olha para ele, ele não está afim de comer, parece que ele já enjoou da ração ou da alimentação que você utiliza, você já trocou várias vezes, não sabe mais o que fazer, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Leonardo, eu sou médico veterinário, esse canal é de curiosidade animal e foi feito para você. E, pessoal, eu falo muito disso, é um assunto que eu gosto, por quê? Porque eu tenho três cães aqui em casa e geralmente eles enrolam para comer, já troquei a ração algumas vezes, porque eu só utilizo ração, não utilizo outro tipo de alimentação, porque eu acho que é muito mais fácil, né? Em questão de administração, às vezes os nutrientes que tem nessa ração, suprem todas as necessidades fisiológicas desse cão, eu falo desde pelo, pelagem, articulação, cálculo dentário, principalmente o score fecal, que você vê aquelas fezes durinhas, então assim, a ração ajuda muito nessa questão, tá? Você está ali, se coloca a ração ou outra alimentação, o seu cachorro não quer comer, fica enrolando e a gente se pergunta o que fazer, qual que é a questão, qual a atitude que nós temos que tomar, será que o meu cachorro é enjoado? Será que eu estou colocando de uma forma errada, em grandes quantidades? Vamos conversar um pouquinho, é mais um bate-papo mesmo para a gente conversar sobre essas questões que é primordiais, que é a alimentação do seu animal. Eu tenho o chope, a Fanny e a Vitória aqui em casa, o chope geralmente ele enrola muito para comer até eu chegar no local. Depois que eu cheguei no local, fiz um carinho nele, aí ele come. Ele sempre foi assim a vida inteira. A Fanny não, eu coloco, a Fanny já come de uma vez. A Vitória fica enrolando e ela só come quando eu estou ali do lado dela. Às vezes quando ela está com uma fome um pouquinho mais despertada, aí ela come quando eu não estou lá. Mas geralmente quando eu dou comida para a Vitória, eu tenho que enrolar um pouquinho mais para ficar ali, para ela acabar de comer. Mas como eu falei para vocês, eu só utilizo ração, para mim é muito melhor. Quando você utiliza uma ração extrusada, uma ração que tem nutrientes de boa qualidade, quando eu falo de níveis de ômega 3, ômega 6, entre outros nutrientes, proteína, tem ração de proteína animal, tem ração de proteína vegetal. Então assim, essas alimentações ajudam muito na nutrição do seu animal para suprir a necessidade fisiológica deles, no que eles precisam. Todo mundo quer ver um animal com pelo bonito, sedoso, com as articulações ok. Os dentes, não quer ver aqueles dentes amarelos, de placa. Então assim, quando você utiliza uma ração legal num tamanho, num grão, num croquete de tamanho do porte do seu animal, ele vai mastigar melhor. E quando ele mastiga essa ração, tem atrito mecânico. E esse atrito mecânico ajuda a retirar esses cálculos dentários na mastigação. E tem outras substâncias na ração que ajudam a coletar esse cálcio, que forma a placa e jogar fora. Então assim, isso vai embora junto na saliva. Então assim, é muito importante que vocês utilizem uma ração com o croquete, com o grão adaptado para o porte do seu animal, para ter esse atrito mecânico para retirada de cálculo dentário. Isso daí é fantástico. Quando você utiliza uma ração de boa qualidade, geralmente ela tem nutrientes fantásticos, de boa qualidade para o seu cão. Então seu cão vai ficar ótimo, inclusive em questão de escória e fecal. Agora pessoal, uma técnica que eu utilizo muito, e já indiquei para alguns clientes meus quando tem dúvida, por exemplo, às vezes seu cachorro, ele está enjoado daquela ração, sempre igual, com seca, vamos dizer assim. Então o que eu faço? Eu pego, coloquei uma concha na medida certa, sempre na embalagem tem a medida que seu animal deve comer. Então lá tem atividade moderada, tem atividade alta. Então você olha, se o cão é muito agitado, vai ter uma quantidade de gramagem de ração que você deve utilizar. Se o cão é menos agitado, vai ter outra quantidade de gramagem que você deve utilizar. Sempre observe a tabela nutricional atrás, qual que é a quantidade ideal para o seu animal. Não é muito uma regra, porque tem animais que eles são muito mais ativos. O chope, o meu border collie, ele corre o tempo inteiro. Então ele gasta muita caloria. Então eu sempre coloco um pouquinho a mais. Mas uma das técnicas que eu utilizo, por exemplo, se eu peguei uma concha na minha medida que eu utilizo de ração, às vezes eu pego e coloco a mesma quantidade de água nessa ração, às vezes uma água morninha, quando eu falo morninha, onde você encosta o dedo e não queima, e deixo ali, mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, até essa água soltar o sabor, o aroma dessa ração, mexa um pouquinho. E o que acontece? Você mudou a consistência dessa ração, dessa alimentação. Aí seu cão vai sentir o aroma, vai sentir o sabor, e talvez ele coma com mais facilidade. Então fica muito mais fácil seu cão se alimentar assim, quando você tiver com alguns problemas que ele não quer comer. Mudar a consistência da ração. Isso não quer dizer que você está colocando água, que o seu cão vai fazer cocô mole, vai mudar o score fecal dele, porque as boas alimentações têm nutrientes que deixam as fezes durinhas. Então não precisa muito se preocupar com essa questão também, da questão das fezes. Geralmente as fezes não mudam a consistência. Você só está adicionando água, que por sinal é muito bom para o seu animal, porque ele toma água também. Outra técnica que vocês podem utilizar também, tem marcas de rações que vendem sachês úmidos. E aí dependendo da marca, tem a mesma ração e o mesmo sachê. Então você pode fazer o mix feeding. O que é o mix feeding? Misturar a linha seca com a linha úmida na quantidade correta, e aí mudar a consistência dessa alimentação também. Então o seu cão vai comer muito mais fácil, vai mudar o sabor, vai ficar mais atrativo para ele, então ele vai comer melhor. Então também é uma das formas do seu cão comer muito mais fácil. Tem pessoas que colocam um petisco, um queijinho, um pedaço de pão, um pedaço de carne. E assim, pessoal, cuidado muito com essas alimentações a mais, fora a alimentação que já você utiliza. Porque além de você poder dar uma desregulada na questão gastrointestinal do seu cão, ele acaba viciando em algumas coisas que você dá para ele, como o queijinho e etc. depois vai ter mais dificuldade para ele comer essa ração ainda. Então assim, mesmo com os sachês já é difícil, porque ele pode gostar, mas ele precisa comer. Então você está dando uma ração equilibrada, uma ração feita para ele. E não petiscos que você come, que são temperados, que não são ideal para o seu cão, e acaba que dificultando mais, e viciando o seu cão em outras alimentações que não seja a alimentação apropriada para ele. E pessoal, para finalizar, outro ponto muito importante é a quantidade de ração que você dá para o seu animal. Como eu falei para vocês, observe a tabelinha que tem atrás do fornecedor para ver se você está utilizando a quantidade correta. Porque às vezes a gente vê o cachorro, vê a quantidade, acha que ele está comendo pouco. O cachorro não é igual gente, não é igual nós humanos. A gente sabe a quantidade que a gente tem que comer para nos suprir, e eles não, mas assim, a ração tem rações que tem em média 30, 40, 50 nutrientes, que não chega nem perto talvez da alimentação humana. Então assim, cuidado com a quantidade de ração que você está utilizando no seu animal, nem muito menos e nem muito mais, porque ele pode se tornar um cão obeso, e às vezes a gente olha e acha que um cão obeso é bonito, não é, pode trazer outras doenças. Então assim, cuidado, e também não dá a quantidade menor do que pede na embalagem. Às vezes se sobrar uma ração ali um pouquinho, seu cão talvez esteja já nutrido, para ele seja muito, daí você pode tirar um pouquinho, talvez que ele vai se regulando. Tem pessoas que deixam quantidade de ração o tempo todo, cuidado também, porque a ração ela é engordurada, então pode sentar uma mosquinha, alguma coisa. Então assim, muito cuidado com a alimentação, com a administração, cuidado onde você vai colocar essa ração, não vai colocar uma ração perto de uma máquina de lavar, ainda mais se for gato, gato é mais exigente, então cuidado, não vai por essa alimentação perto de uma máquina de lavar, onde tem barulho, onde pega muito sol, são vários fatores que podem determinar para o seu cão comer ou não, e quem vai comer é ele, então a gente tem que pensar no bem-estar do seu animal, tanto do seu gato, como do seu cão. A questão do mix feed, misturar linha úmida e seca, para o gato é ótimo, tem muitos gatos que tem problema urinário, então quando você utiliza uma ração úmida, ajuda muito também a trabalhar, essa questão urinária. Pessoal, é isso, isso daqui foi mais um bate-papo mesmo, em questão do meu ver, em questão da alimentação, que eu passo com os meus animais, pode ir mandando aqui as dúvidas, tudo que vocês tiverem, vamos conversando, vamos alinhando, que eu puder ajudar, eu estou à disposição, não esquece de tocar o sininho, curtir o sininho, me seguir aí, para aparecer novas notificações para você, beleza? Tamo junto, valeu! Tchau! 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 Tchau!